Olá, muito bem-vindos à aula de matemática. Vamos falar hoje do Pi, a aula sobre o Pi. Que legal. Aqui é Rodrigo Berhardt, aula de matemática. Pi, notação grega. Ah, se escreve Pi. Foi inicialmente usado por William Jones, esse cidadão aqui. Primeiro vou usar o Pi com notação grega. Ele usou inicialmente para perímetro. A ideia é de perímetro. Depois se utilizou o Pi, que era a circunferência. A medida da circunferência. Ou seja, a linha que faz aquele círculo sobre o diâmetro. Se você fizer essa conta, vai dar 3,14, 15, 9. Uma dízima gigantesca. Bom, vem para cá então. Então, além do William Jones, William Jones fez o que então? Na verdade, quem popularizou o termo foi Leonardo Euler. Euler, popularizou o termo Pi. Grande geômetra, grande matemática. Cego, olha só. Cego, olha só. De um olho, né? Depois ficou cego do outro. Arquimedes também, na atividade, usava então o método de aproximação do Pi. A aproximação do Pi, que era a análise dos perímetros em relação aos círculos circunscritos lá dentro. Os polígonos, né? Um pentágono, dois pentágono. E o círculo, aqui um hexágono e aqui um octógono. E ele conseguia fazer a aproximação, 22 sobre 7,93,14, aproximadamente. Que era muito próximo na época já. Então, vários autores já tinham chegado a essa mesma ideia. Mesma ideia. Bom, existiram os chineses também. Os chineses também chegaram a essa mesma ideia do Pi, né? O Pi, então, é a razão, né, professor? Gente, o Pi é a razão entre circunferência e o diâmetro. Olha lá, o Pi na Universidade Técnica de Berlim, né? Muito interessante essa parte. A gente vê essa gravura belíssima, né? A figura do Pi é tão conhecida. Então, circunferência pelo diâmetro. Professor, então quer dizer que todo círculo tem o Pi? Gente, incrível, né? Se eu pegar essa circunferência, a circunferência, que é toda essa medida aqui em volta, tudo isso aqui em volta, e dividir duas vezes o raio. Aqui a gente tem um raio. Raio com raio da diâmetro. Então, se eu conseguir fazer essa divisão, eu vou encontrar, então, a circunferência pelo diâmetro. Vai dar exatamente isso. Então, circunferência pelo diâmetro. Professor, mas que interessante. E isso por isso, isso dividido por isso, dá aproximadamente 3,14 com a dícele, que é fantástico. Então, se eu pegar a circunferência pelo diâmetro, eu encontro 3,14, com o símbolo, então, o Pi. Fantástico! O Pi é usado para quê, professor? Por exemplo, dá para achar a área de um círculo. Pi, R, que é o raio, ao quadrado. Então, a área de um círculo. Isso é extremamente importante. A gente saber, então, a área de um círculo aqui no interno. você faz Pi, R, ao quadrado. Então, a área de um círculo. Bom? Fantástico, né, professor? Incrível! Então, o Pi é um número multiuso. Ele é usado... Já existem mais de 52 casas depois do 3,14, o que dá maior precisão nos cálculos de engenharia, né? Então, muito interessante. Queria que vocês gostassem, então, dessa analogia fantástica. Professor, o que tem a ver com a minha vida? Bom, obras civis, né? Obras de engenharia. Militares também, né? Claro, né? Engenharia, construção. tudo. 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 Tudo que envolve indústria de parafuso, por exemplo. Tudo. Peças, eixos, rodas. Tudo que é circular, né? Isso envolve o conhecimento do Pi. Professor, isso mudou a humanidade? Claro, o conhecimento da matemática é fundamental para o desenvolvimento tecnológico de hoje. Então, uma belíssima aula sobre o Pi. Ficou, a história vem desde a Grécia. Os indianos também trabalharam o Pi, que é, então, essa razão. Muito usado em área do círculo. Pi R ao quadrado. Maior uso, né? A gente pode ter também se Pi é a circunferência sobre o diâmetro. O diâmetro, normalmente, são dois raios, né? Vamos lá. Então, eu tenho Pi é igual a circunferência sobre 2R. 2R vezes Pi é igual a circunferência. Eu posso achar também uma circunferência fazendo 2 Pi R. Tá bom? Ou, 2R que irritou o que faz, né? É conhecida como 2P R medida da circunferência. Então, basta eu saber o raio que eu já sei o valor do Pi. Então, com o raio eu não preciso nem medir a circunferência. O engenheiro já, pelo raio, ele já tem o valor da circunferência. Tá? Se for um círculo perfeito. Enfim. Tudo bem? Maravilha! Isso é muito útil, né? Por exemplo, qual seria o raio? Então, o raio achando que por aí seria C sobre 2 Pi. Aqui eu acho o raio também. Mas é mais fácil medir o raio, né? Interessante, né? Maravilha! Então, tá aí a aula de Pi. Uau! 3, aproximadamente 14. No Enem, em alguns vestibulares, eles aproximam o número de 3. 3,14 eles usam os vestibulares geralmente, eles vão pedir para vocês usarem 3 para facilitar os cálculos. Não se esqueça que tem esse vírgula 14. Grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.